Esse amor já virou mania, é paixão, não sei não, até perco as horas, fico te esperando. Ah, que bom que a bonita chegou, né? Vem cá que eu quero conversar com você. Que história é essa que você tava se pegando com o povo afessou ali atrás, hein? O quê? Lucas, eu juro, não, não é nada disso que você tá pensando. Nem adianta você me dar pra mim, tá? O Bruno veio e me contou tudo. O quê? Não, Lucas, eu juro, não é nada disso, eu vou te contar tudo, eu prometo. É, eu tenho que falar que você é bonita mesmo que você não seja, mas você é e tá tudo bem. Eu também tenho que te chamar pra tomar sorvete mesmo que hoje não seja dia de sorvete, hoje é dia de comer macarrão. E eu não posso falar nem de pandemias, guerras ou do meu gato Napoleão. Você tá bem? Tem algo estranho com o seu rosto? Pô, Edu, eu já te disse, velho. Aliás, quantas vezes eu vou ter que te dizer que minha família é conservadora e que eu preciso da Jane pra manter as aparências. Pô, oxe, mas um dia eu vou conseguir o que eu quero? Claro que vai. Tá bom. Ei, vem cá. Me dá um beijo. Oxe, não era no sigilo? Deu vontade. Me dá um beijo. Se inscreva no canal. Não desista dos seus sonhos, acredite no seu ser. Não deixe que a tristeza tome conta de você. Não desistir, não te entregar. Não desista dos seus sonhos, acredite em você. Não deixe que a tristeza tome conta de você. Eu não consigo viver sem você. Fiz mil canções sobre a nossa história. Oh meu Deus, me diz como é que eu faço pra te ter. Eu não consigo viver sem você. Fiz mil canções sobre a nossa história. Com o coração te encontrar, tenta te mostrar. Tudo faz sentido quando eu vejo em seu olhar. Não desista dos seus sonhos, acredite em você. Não deixe que a tristeza tome conta do seu ser. Não desistir, não se entregar. O tempo mostra as pessoas como elas são. No mundo de inveja, de luxúria e ambição. Existe um sentimento que ninguém sabe mais o que é. Por isso eu vou acreditar. Eu não vou acreditar. Mas que o tanto busco em você posso encontrar. Não desista dos seus sonhos, acredite em você. Não deixe que a tristeza tome conta do seu ser. É impressão minha ou essa música transcendeu aí o ensaio? Tipo? Tipo um climazinho no ar. Ah não, Alex, nada bem. Isso foi só uma música. Ah, uma música que diga-se de passagem, que foi cantada com o coração. Ah não, nada bem. Para com isso. Bom, gente, por hoje eu acho que deu, né? Acho que nós ensaiamos muito e foi bacana. Foi maravilhoso. Foi ótimo. Mais que bom e mais que ótimo. Bom, agora a gente... Porque a minha mãe já me ligou umas 20 vezes lá. Ah, beleza. Então, vamos lá, gente. Até o próximo ensaio, né? Vamos nessa. Oi, Alex. Você nem pôde vir hoje para o ensaio. Por quê? É que eu me comprometi com a senhora e Itaária de ficar aqui na biblioteca e eu tenho que organizar alguns livros. Hum. Mas é, né? Primeiro ensaio da nova formação da banda. É, mas vai ter outros ensaios, né? O pessoal ainda está aí? Não. Todo mundo já foi. É. Sim? Só ficou eu. É, eu fiquei porque eu vou tentar ensaiar um pouco mais. Acho que eu estou meio que gostando da ideia. Vai ensaiar em casa? Não, não. Eu estou aqui na sala de música da escola. Você pode vir aqui? Só não posso porque eu ainda estou um pouco ocupada. Eu ainda tenho uns livros para organizar. Oh. Não, não. Sem problemas. Tá bom, então. Até amanhã. Ah, Heloísa, deixa eu te dizer, só rapidinho, rapidinho. Eu estive pensando, que tal a gente criar um grupo de WhatsApp e a gente colocar, sei lá, todos os AD3? Fica bom, né? Eu topo, eu gostei da ideia. Então você faz o grupo. Beleza, eu vou criar. Ah, mais um detalhe. Amanhã, sábado, nós não vamos vir para a escola. O que você acha de, sei lá, a gente fazer um piquenique? Aí, chamar a galera. Você topa? Beleza, então. Aí, eu mando as informações no grupo. Tá bom, então. Tá, então. Até amanhã. Tchau. Hum, piquenique. E aí, o que é que tu vai fazer agora? Eu vou organizar alguns livros na biblioteca. Tá. E a senhorita também vai tomar um sorvete comigo? Um sorvete? Uhum. Se fosse um jantar, talvez eu topasse. Hum, jantar, açaí. Se fosse um jantar, talvez eu topasse. A senhorita tá queixuda, né? Tá bom de ler mais uns livrinhos de romance, né? A Bela e a Fera, Rome e Julieta. E se você não sabe, queridinho, todos eles têm jantar. Eles têm mais grana. Aí já é problema seu, se não está no meu nível. Ah, tá, baby. Sinto muito. Mas a aventura comigo é muito melhor, viu? Porque esses teus boys aí... Alex, Alex. Ai, ai, ai. Vem pra aventura, baby. Bora? Me ajuda a organizar os livros da biblioteca. Aí eu penso enquanto isso. Topa me ajudar? Tá, eu te ajudo, vai. Bora. A gente pode começar por esses. Esses aqui? Uhum. Aqui tem um livro bem bacana. Aqui, ó. Esse aqui, Depois de Você. Conta a história de uma jovem bruta. Sabe, aí eles começam a se conhecer, conversam e se apaixonam. Sério? Que esse jovem tinha todas essas qualidades? Sim. Este jovem com tantas qualidades anda solteiro. Por quê? Acontece, né? Acontece. Porque ela acaba viajando, vai pra outro lugar, mas depois volta e se declara pra ele apaixonadamente, sabe? E que eu me lembre, nesse livro, o jovem lindo acaba morrendo no final. Mas esse que tá aqui, pertinho de você, ele tá vivo. Então pergunta ao Alex o que é que ele acha disso. Estou a fim de você. Oh, menina, deixa a dizer. Quero te conhecer, ver se me dá uma chance. Estou a fim de você. Oh, menina, deixa a dizer. Eu quero te conhecer, ver se me dá uma chance. Eu só quero te conhecer, eu só quero te abraçar, eu só quero te abraçar, e ser um jeito como eu. Eu quero te olhar pra rodar, te mostrar que eu sou de mim, como eu sou de mim. E você ainda não já não? Eu posso te conhecer, porque eu não sou de mim, deixar pra trás. Obrigado. Eu só quero te abraçar e sentir o teu corpo meu Te amar, senhora, pra acabar e te mostrar que meu amor é só teu Na pressa da cidade, quantas horas pra te ver Só quero chegar em casa e namorar com você Os dias são tão mecânicos que às vezes não consigo parar e dizer o quanto eu desejo você Eu só quero te abraçar e sentir o teu corpo meu Te amar, senhora, pra acabar e te mostrar que meu amor é só teu Eu só quero te abraçar e sentir o teu corpo meu Te amar, senhora, pra acabar e te mostrar que meu amor é só teu Na pressa da cidade, quantas horas pra te ver Só quero chegar em casa e namorar com você Os dias são tão mecânicos que às vezes não consigo parar e dizer o quanto eu desejo você Eu só quero te abraçar e sentir o teu corpo meu Te amar, senhora, pra acabar e te mostrar que meu amor é só teu Só teu Ficar no trabalho não consigo te esquecer Eu já não sei disfarçar, só penso em você Quando estou distante o que mais quero é voltar O teu carinho, o teu beijo, o teu cheiro Eu só quero te abraçar e sentir o teu corpo meu Te amar, senhora, pra acabar e te mostrar que meu amor é só teu Eu só quero te abraçar e sentir o teu corpo meu Te amar, senhora, pra acabar e te mostrar que meu amor é só teu Te amar, senhora, pra acabar e te mostrar que meu amor é só teu Te amar, senhora, pra acabar e te mostrar que meu amor é só teu Por quê? Por quê? Por quê que eu sou assim? Eu não consigo arrecer Por quê que eu tenho que ser assim? Por quê? Por quê que eu não consigo ser quem eu sou? Por quê que eu não consigo fazer? As coisas que eu quero Todo mundo consegue, todo mundo consegue Menos eu Por que que eu não consigo ser feliz? Não Não Eu sou mais forte do que isso Eu consigo não fazer isso Alô Amiga Eu preciso falar com você Então amiga Eu preciso te contar uma coisa Eu sei que é difícil E eu não sei bem como eu vou lhe falar isso Mas Eu vi Eu vi o Diego conversando de uma forma Bem íntima com o Eduardo Eu posso te ver hoje amiga? Por favor Ah, você vai na casa dele Tá certo amiga Eu entendo A gente conversa então mais tarde Tá certo Aí galera Eu criei esse grupo Pra que nós tivéssemos uma melhor interação Beleza? E tipo Esse grupo vai facilitar E muito Os nossos ensaios A gente pode marcar tudo por aqui E eu tava conversando Com a Heloisa também De amanhã Fazermos um piquenique Já que amanhã é sábado Ninguém vai fazer nada O que que vocês acham? Transcrição e Legendas Pedro Negri Eita droga É a Jane Chamada de vídeo ainda mais O que que tu vai fazer? Pera, pera Oi amor Desculpa eu não ter atendido É porque O racha terminou agora Aí os caras tão tomando banho aqui Não tem como atender não Chamada de vídeo Mas deixa eu te falar Eu tô indo pra casa agora Tu vai querer alguma coisa? Tu vai agora? Amanhã a gente se encontra Não é não? Vamos o Diego Cara É melhor do que ela aparecer lá na quadra E não me ver lá né? Tá bom Diego Oi Eu prometo que amanhã Eu te recompense Tá bom? Ai Alex É tão bom Tá assim Meio a natureza Dá uma energia positiva né? É Se você diz Eu vou ter que concordar A gente devia vir mais vezes Sabia? É só combinar lá no grupo né? Não vou lá Não vou Ah a galera já tá esperando Ah e Heloísa Em relação ao nosso encontro ontem Eu sei lá Acho que nós nos excedemos um pouco não? A gente poderia marcar um novo encontro Fazer as coisas diferentes né? Com certeza Mas aí vai rolar dueto hoje? Vai Eu tenho uma música pra te mostrar Ah então você canta pra mim Canto Vamos sentar ali Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Ser É mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava Baby Olha A música já é bonita E na sua voz Fica ainda melhor. Vamos chamar a galera? Vamos. Vamos chamar a galera? Todo mundo. Cofagem, selvagem, selvagem Veja o sol dessa manhã tão cinta E a tempestade que chega da cor dos seus olhos Castanhos E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Qual vai ser a próxima música? Ah, eu não sei. Qualquer uma. Deixa eu ir para o carro. Vem. Vamos em um pagode, vamos em um pagode. Pode ser? Puxa, é essa mesmo. As formigas estão invadindo as comidas já. Qual é? Qual é? Alguém dá uma almofada para essa menina. Não, é a princesinha. Toda intocável. Bora. Vai Alex. Nós estamos dando uma coisa. Vai Alex. Puxa uma pegada do pagode, vai. Vai, começa aí. Vai. Isso. Cheia de manias, toda ordem goza Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar, você não quer Não quer, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Para, para, para Pessoal, tá ficando tarde, acho que já tá na hora da gente ir Verdade, minha mãe já me ligou Jade, eu posso te lavar em casa? Aceita a carona Onde tá tua mochila? Tá ali, vamos lá pegar Então até segunda-feira, na aula Até Então a gente vai conversar Valeu Se quiser aí já pode Oi mãe, cheguei Ei, 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 vem aqui falar comigo O que? E aí, como foi? Foi divertido Fomos nós da banda Enfim, eu te disse que nós montamos uma banda? Não Enfim, a galera lá da sala decidiu montar uma banda E aí eu entrei nessa E aí nós fomos Lá pro piquenique, passamos o dia cantando Se divertindo Enfim, fazendo coisa de jovens Ah, que bom filho Eu sabia que você ia se adaptar Hum, é nesse naipe aí, vai Enfim E quem foi tanto? A banda? A banda AD3 AD... AD o quê? O que é isso? AD3, enfim É uma sigla Adolescentes do terceira geração Terceira geração, por sua vez É aquela escola que a senhora me infurnou Lá a pulso Lembra? Que você tá adorando E agora eu vou ter um filho popstar Não exagera mamãe Senão fica feio Não exagera Tchau A gente vai jantar fora hoje Tá bem Tchau, tchau Oi mãe, onde é que você tá? Não, nada não mãe É que eu tava precisando de uma grana, sabe? É uns duzentos reais aí É pra eu fazer um investimento, mãe Aqui nas minhas coisas, sabe? Isso Eu devolvo aí a senhora até o fim do dia Ah, não tem? Por isso, mãe Que eu tenho vergonha Vergonha desse emprego da senhora A senhora nunca tem dinheiro pra nada Que ódio, velho Que ódio Não mãe, nada não Tá? Me esquece Me esquece Eu vou dar um jeito aqui, tá? E aí, passa Mano, eu tô aqui na praça Tá ligado? Aí você tá querendo vir pegar o bagulho? Ah, piquenique? Quanto tempo, cara? Não, tá certo Dá certo, beleza? Certo Mas ó Eu quero dinheiro vivo, ó Nada de pix Fechou? Beleza Me deixei de falar Tirar a maldade Com o coração Te encontrar Tento te mostrar Tudo faz sentido Quando eu vejo em seu olhar Não desista dos seus sonhos Acredite em você Não deixe que a tristeza Tome conta do seu ser Não desistir Não se entregar O tempo mostra as pessoas Como elas são Num mundo de inveja De luxúria e ambição Existe um sentimento Que ninguém sabe mais O que é